Viva a Itália em sua casa! Sim, ufa, funcionou. Funcionou, funcionou, deu certo, deu certo. Vamos lá. Tá, beleza, vamos lá então. Então, finalmente, desculpem o contratempo, mas problemas técnicos, infelizmente, acontecem. Então, boa noite a todos agora. Obrigado pela paciência de esperar, pela compreensão. E vamos lá, sejam muito bem-vindos a este nosso segundo encontro para falar do segundo canto do inferno. Mas antes de falar do segundo canto, eu gostaria de apresentar para vocês, muito brevemente, muito esquematicamente, sem entrar em tantos detalhes, a estrutura do universo segundo Dante e a estrutura da Divina Comédia, que deriva dessa concepção que Dante tem do universo. Na Idade Média, ocidental, cristã, existe uma convicção muito grande de que nada é, nada acontece por acaso. tudo é planejado, regulado, finalizado. O universo é perfeito porque todas as relações, todas as proporções são matematicamente, geometricamente perfeitas. E essas relações matemáticas entre todos os elementos, desde os corpos celestes, aos elementos da natureza na Terra, as proporções de tudo, entre as partes e o todo, a harmonia da música, que foi descoberta e codificada matematicamente por Pitágoras, lá no século VI a.C. ainda. Enfim, todas essas relações geométricas e matemáticas são, para a mentalidade medieval, uma prova da perfeição do universo. E de um plano subjacente a essa perfeição, uma espécie de plano ordenador, estruturador, o projeto de Deus para o universo. Então, a mentalidade medieval entende que há um projeto de Deus para o universo e que essas relações matemáticas e geométricas são regidas por números. Então, os números adquirem um valor simbólico muito forte, que não é, naturalmente, invenção da Idade Média ou prerrogativa da Idade Média. Essa percepção do valor simbólico dos números tem origens muito, mas muito mais antigas, que nós podemos, inclusive, seguir até certo ponto, até onde podemos comprovar, por exemplo, Pitágoras, justamente, que eu acabei de citar, foi aquele que descobriu a relação entre as notas musicais e que deu origem àquilo que se tornou a harmonia musical estudada até hoje a partir daquelas descobertas de Pitágoras. Então, Pitágoras foi um matemático excepcionalmente importante na história da matemática, da geometria, com grandes descobertas. Quem é que não lembra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Todo mundo sabe disso, né? Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras e depois a sua escola pitagórica além dessa contribuição que nós podemos chamar de mais estritamente científica, exata, estudava paralelamente uma outra dimensão, que é a dimensão esotérica de interpretação dos números. Por que Pitágoras acreditava que a matemática podia explicar os céus? A matemática podia explicar a relação e o movimento dos corpos celestes. Então, ele une matemática e espiritualidade. E essa dimensão esotérica do seu pensamento, que via nos números, além de um valor quantitativo e simbólico, até mesmo um valor sagrado, teve uma ressonância muito grande, foi retomada por N estudiosos, Platão, Aristóteles e muitos outros, até chegar à Idade Média. E com essas duas dimensões, a científica, exata, e a esotérica, mística. E essa, principalmente, essa dimensão esotérica foi fortemente influenciada nos primeiros séculos do segundo milênio, também pela Kabbalah hebraica, que em algumas interpretações, em alguns usos, busca ver nos símbolos, números e letras, é uma espécie de código secreto de Deus, um código ou uma chave de interpretação do universo. Então, tudo isso que chegou à Idade Média e muitas outras coisas, acabou sendo reunido numa pseudociência que se chama numerologia. Então, a numerologia não é exatamente uma ciência exata, então é uma pseudociência que estuda esse valor simbólico dos números. E Dante é absolutamente fascinado por essa questão. Então, a numerologia tem um peso muito grande na cultura de Dante. E, especialmente, os números 1 e 3 simbolizam a perfeição para Dante, baseado, naturalmente, no dogma da igreja católica cristã, de que Deus é uno e trino. É um e três ao mesmo tempo. É uma essência em três pessoas ou uma potência em três atos. Então, Deus, uno e trino. Os números perfeitos são o um e o três. Bom, da mesma maneira, essa ideia de simetria é absolutamente fundamental na concepção de universo de Dante. Não só de Dante. A Idade Média, em geral, os clássicos já, e depois a Idade Média, cuja cultura depende dos clássicos, não concebia a perfeição sem a ideia de simetria. Tudo que é perfeito é simétrico. Então, esses dois elementos da cultura de Dante, a simetria como parâmetro de perfeição e a numerologia como ferramenta de interpretação do universo, estão na base da sua, da estrutura da Divina Comédia. Então, nós vamos perceber na comédia uma recorrência dessa ideia de simetria, e a simetria vai se dar em vários níveis, e também uma recorrência muito direta à numerologia. Começando por aqui, como é a estrutura da Divina Comédia? Bom, acho que todos nós sabemos, a Divina Comédia é dividida em três cânticas, Inferno, Purgatório e Paraíso se chamam cânticas. Cada cântica tem 33 cantos, mais o primeiro do inferno que Dante mesmo diz que é uma introdução geral a toda a obra. Então, nós temos 33 mais 33 mais 33 mais 1. Então, 99 mais 1 100. Então, aqui, esse é um exemplo de como os números 1 e 3 e seus múltiplos são a base sobre a qual Dante constrói toda a arquitetura da Divina Comédia. Bom, para manter essa simetria, cada um dos reinos do além é dividido em 10 partes. Então, no inferno, nós temos o vestíbulo ou anti-inferno, duas maneiras de chamar, mais 9 círculos de punições. No Purgatório, nós temos a praia, onde chega o anjo barqueiro trazendo as almas que vão se purificar ali, o antipurgatório, onde permanecem as almas que se arrependeram somente no momento da morte, elas têm que esperar ali 30 vezes, elas têm que esperar ou o mesmo número de anos que elas viveram em pecado, ou até 30 vezes esse tempo que viveram em pecado, antes de entrar no verdadeiro purgatório. Aí o verdadeiro purgatório, que são os sete degraus ou plataformas em que estão as almas se purificando, e finalmente no alto da montanha do purgatório, nós temos o paraíso terrestre, onde foram criados o homem e a mulher, Adão e Eva. O paraíso, por simetria, também dividido em 10 partes, que são nove céus em torno da terra e mais um impírio que não é um céu físico, é um céu puramente espiritual. Então, essas são as subdivisões da obra, da comédia. A concepção de universo de Dante segue a ciência da sua época. Então, o modelo científico da época de Dante é o Aristotélico Ptolemaico. Aristóteles havia descrito o universo já no século IV antes de Cristo, como tendo a terra fixa no centro e oito céus girando em torno do nosso planeta. Aí, no segundo século depois de Cristo, o astrônomo Cláudio Ptolomeu, grego ou egípcio, ele acrescenta mais um céu em torno desses oito que faziam parte da concepção aristotélica, que é o primeiro móvel. Então, este é o desenho do universo na concepção de Dante. A terra fixa no centro, dividida em dois hemisférios, o hemisfério norte, que é o hemisfério das terras emersas, onde habita a humanidade, e o hemisfério sul, é o hemisfério que está totalmente sob as águas do oceano. A única porção de terra que existe no hemisfério das águas é a montanha do purgatório, que é exatamente aquela terra que falta a cavidade que é o inferno. E aqui entra a mitologia de Dante para explicar, a mitologia cristã para explicar isso. Então, segundo Dante, quando Lúcifer se rebelou a Deus e caiu, ele caiu, literalmente, despencou lá de cima, caiu na terra, a sua queda provocou, fez um buraco, uma cavidade, e a terra que é sagrada, porque foi criada por Deus, para fugir ao contato daquele ser que havia se tornado asqueroso ao se rebelar a Deus, a terra fugiu ao contato de Lúcifer, fugiu para o hemisfério das águas e lá formou a montanha do purgatório. E Lúcifer, na sua queda, foi caindo até o centro da terra e lá ficou congelado, no centro da terra, porque é o lugar mais longe possível de Deus. Então, em torno da terra, nós temos os nove céus, que são os céus dos cinco planetas conhecidos naquela época, mais a lua, o sol, as estrelas fixas e o primeiro móvel. Então, aqui nós temos, na sequência, o céu da lua, de Mercúrio, de Vênus, no lugar da terra, que está no centro, nós temos, então, o sol, depois do sol, Marte, Júpiter, Saturno, e aí vem o céu estrelado, porque a ciência da época entendia que todas as estrelas estavam no mesmo céu. os céus são como esferas transparentes, uma em torno da outra, e eles entendiam que todas as estrelas estavam no mesmo céu, por uma questão de simetria, todas à mesma distância da terra, e em torno do céu estrelado, o primeiro móvel. Bom, Deus, onde está nisso? Deus está no impírio, e o que é o impírio? O céu impírio é a emanação do pensamento de Deus, então, não é um céu material, é um céu puramente espiritual, e Dante vai representar Deus por incapacidade de representá-lo exatamente, porque Deus excede totalmente a capacidade de compreensão da limitada mente humana, Dante vai representá-lo como um ponto minúsculo, infinitesimal, que emana uma luz que transmite paz, amor e sabedoria a todos os anjos e todas as almas beatas que estão em torno dele. Essas almas, e aqui é interessante a concepção de Dante, as almas estão em volta de Deus, nos seus assentos, que Dante percebe como uma imensa rosa branca que vai se expandindo, os assentos das almas formam as pétalas dessa rosa gigantesca que vai se expandindo ad infinitum. E as almas estão ali porque quando Deus criou o universo em perfeita harmonia, ali estavam todos os anjos. Quando Lúcifer se rebelou e milhões de anjos os seguiram e foram expulsos, esses assentos nessa rosa ficaram vazios. E aí Deus criou a humanidade para que as almas que se salvassem ocupassem novamente esses assentos e se voltasse, se retornasse à harmonia inicial da criação. Então é essa a ideia de Dante, que as almas devem conquistar esse lugar nessa candida rosa para fazer retornar à harmonia inicial da criação. Essa é aproximadamente a concepção de universo de Dante. Nós vamos ver na próxima semana detalhadamente como é a estrutura do inferno. e eu vou voltar a comentar um pouco mais essa estrutura do universo. Mas, por enquanto, só para dar uma ideia, é mais ou menos isso. Então, a estrutura da obra tenta espelhar, tenta reproduzir de uma maneira simbólica, naturalmente, a estrutura do universo. bom, com relação à estrutura da obra em si, da comédia, como é organizada a métrica da comédia? Bom, a estrofe é a tercina ou terça rima, ou seja, o terceto. Então, são estrofes de três versos, que, na verdade, esse espaço que eu deixo aqui e que muitas edições da comédia deixam, esse espaço não tem no original. Quer dizer, no original nós não temos nenhum original autógrafo de Dante, mas, em todas as setecentas cópias manuscritas que nós temos de Dante, logo dos primeiros anos após a morte de Dante, é um texto contínuo, sem espaços. Nós, normalmente, fazemos isso para facilitar a leitura e por uma questão mais didática, e visual mesmo. Enfim, são estrofes de três versos. A rima, como vocês podem ver aqui, em italiano, é chamada de rima encatenata, quer dizer, encadeada ou concatenada ou entrecruzada, há vários nomes, não importa muito. Como ela se organiza? Como vocês podem ver aqui nesse esquema, o primeiro verso rima com o terceiro, então você tem A, B e o A novamente. primeiro rima com o terceiro, então é uma rima dupla. A partir daí, todas as rimas são triplas. O som se repete três vezes. Então, você tem ali terra, que rima com guerra, que rima com erra. Depois, o C, você tem pietate, aiutate, nobilitate. No D, vidi, guidi, fidi. Então, é sempre assim a rima. Nesse esquema que nós representamos normalmente com A, B, A, B, C, B, C, D, C, etc. Até o final, em que normalmente nós temos lá também a repetição de uma rima dupla. Às vezes é isolada, mas normalmente dupla. Bom, o verso em italiano é o em decassílabo, ou seja, onze sílabas poéticas, que equivale ao nosso verso em português de dez sílabas, ao decassílabo. Porque em português nós contamos até a décima sílaba, que é a tônica, e não contamos a última. Em italiano conta-se mais uma. Então, o em decassílabo em italiano também é obrigatoriamente tem a décima sílaba tônica, mas daí conta-se mais uma. Então é o em decassílabo em italiano. Os acentos rítmicos são geralmente na sexta e na décima sílabas, como nós temos aqui nesse exemplo, no começo do segundo canto. Lo, giorno, sen, andá, vai, la, ere, brú, no. Então, sexto e décimo. Ou na quarta e na décima. Então, ma, pare, kia, va, sostener, la, gué, ra. Geralmente, não quer dizer sempre. Geralmente, sexta e décima ou quarta e décima. Mas há variações. Essas variações não são por imperfeição técnica ou por descuido. São normalmente desejadas, voluntárias, deliberadas. porque esse acento da sílaba tônica do verso serve para dar um ritmo, para dar movimento, para dar uma dinâmica. Só para vocês terem uma ideia, no quinto ponto, por exemplo, em que as almas são jogadas para cá e para lá, para cima e para baixo, pela tempestade, tem o verso que diz então a gente tem o acento ali na segunda, na quarta, na sexta, na oitava e na décima sílabas. Intencional, para representar um pouco esse movimento muito grande, porque é a tempestade que está jogando as almas justamente para lá, para cá, para baixo, para cima. Então, de qua, de lá, de ju, de sul, de mena. Então, dá ritmo. É isso que, por isso que esses acentos são importantes também. Nada é por acaso na poesia de Dante. Nada é por acaso. bom, tem muito mais coisas para se falar sobre a estrutura da comédia, mas eu acho que isso dá conta por enquanto para a gente poder começar a conversa. Então, agora nós vamos passar para para a leitura mesmo do segundo canto. Mas, antes de entrar na leitura, a propósito da tradução, eu coloco aqui sempre esta nota de tradução para relembrar e enfatizar que esta tradução que vocês vão ler ao lado do original não tem qualidade literária. É simplesmente uma tradução para dizer o que o texto original está dizendo. Então, é uma tradução de sentido. E a propósito de tradução, vários participantes do curso me escreveram perguntando sobre traduções da comédia. Então, como eu não quero falar mal das traduções, na verdade eu gostaria de falar muito mal sim, de várias traduções, mas eu acho que não devo, então eu não vou falar mal das várias traduções de que eu não gosto. ao invés de falar mal das traduções que eu não gosto, eu vou simplesmente falar bem das duas traduções que eu gosto, que é essa da Editora 34, que eu já recomendei a quem quiser ler uma tradução boa em português brasileiro, e além dessa tem uma outra tradução também muito boa, que é em português de Portugal, que é a tradução do poeta português Vasco Graça Moura, que também é uma edição bilíngue, publicado pela editora Landmark. Eu incluí lá nas referências bibliográficas que estão aqui no final, como o último slide dessa série, então quem quiser conferir, pode conferir essa tradução lá também. Então agora vamos passar para a parte mais legal do curso que é a leitura da professora Pauleta. Pauleta, por favor. Certo. Allora, dicimos. Lo giorno dava e la toliva e toliva e io ma parecchio a sostenere a sostenere la guerra si del cammino e si della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, orma aiutate, o mente che scrivesti ciò che ovidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni e male cortese i fu, pensando l'alto effetto cuscir dovea di lui, il chi e il quale non pare indegno ad uomo di intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'Empire Ocel per padre Letto, la quale, il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per l'oloco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde lì dà il tu vanto, intese cose che furono incagione, di sua vittoria e del papale ammanto. Andòvi poi lo vaste lezione per recarne conforto a quella fede che principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. Perché se del venire io mi abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se Savio intendi me chi non ragiono. E qual è quei che di svolcio che bolle e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciare tutto si tolle, tal mi fecio in quell'oscura costa, perché pensando consumai l'ampresa che fu nel cominciare cotanto tosta. se ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è daviltade offesa, la qual molte fiate l'omo ingombra, sì che don rate in presa lo rivolve, come falso veder bestia quando ombra. Da questa tema a ciò che tu dissolve, dirotti per chi ovenni e quel che ointesi nel primo punto che di te mi dolbe. Io era tra color che son sospesi e donna mi chiamò Beate Bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevano gli occhi suoi più che la stella e cominciò mi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non dell'avventura nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che voltè per paura e temo che non sia già si smarrito che io mi sia tardi al soccorso levata per quel che ho di lui nel cielo udito ormovi e con la tua parola ornata e con ciò che a mestieri al suo campare l'aiuta sì chi ne sia consolata i son Beatrice che ti faccio andare vegno del loco ove tornar chisio amor mi mosse che mi fa parlare quando sarò dinanzi al signor mio di te mi loderò sovente a lui tacette allora e poi comincia io o donna di vertù sola per cui l'umana spezia eccede ogni contento di quel cel che a minor li cerchi sui tanto ma grada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse mettarli più non te vuoi caprirmi il tuo talento ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giù su in questo centro dell'ampio loco dove tornar tu ardi da che tu vuoi saver tanto addentro dirotti brevemente mi rispose per chi non temo di venir qua entro temersi idee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male dell'altre no che non sono paurose gli sono fatta da dio sua mercè tale che la vostra miseria non mi tange né fiamma destuncendio non massale donne gentili nel ciel che si compiange di questo impedimento viotimando sì che duro giudicio la sofrange questa chiese lucia in suo dimando e disse or ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando lucia mimica di ciascun crudele si mosse e ben all'ocodo vi era che mi sedea con l'antica rachele disse beatrice loda di dio vera che non soccorri quei che ti amo tanto cusci per te della volgare schiera non odi tu la pieta del suo pianto non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non abanto al mondo non fur mai persone errate a far loro pro o a fuggirlor danno come io dopo potai parole fate vieni quaggiù del mio beato scanno fidandomi del tuo parlare onesto con ora te e quei cudito l'anno poscia che m'ebbe ragionato questo gli occhi lucenti lagrimando volse perché mi fece del venir più presto e vieni a te così come la volse dinanti a quella fiera ti levai che del bel monte il corto andarti tolse dunque che è perché perché restai perché cantaviltà nel core allette perché ardire franchezza non hai poscia che t'ai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi poiché il sol indianca si drizzano tutti aperti in loro stelo tal mi fecio di mia virtù di stanca e tanto buono ardire al cor mi corse chi cominciai come persona franca o pietosa con lei che mi soccorse e te cortese e cubilisti tosto alle vere parole che ti porse tu mai con desiderio il cor disposto sia nel primo proposto or va con sol volere d'ambe due tu duca tu signore e tu maestro così li dissi e poi che mosso fue entrai per lo cammino alto e silvestro che che ch che ch 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 E aí E agora compartilhar de novo Bom, resolvido o problema agora mais uma vez Então, aqui nós temos duas das ilustrações do Gustave Doré Para o segundo canto do inferno Dante e Virgílio Na saída da floresta ali E lá na segunda ilustração Beatriz e Dante Beatriz e Virgílio, aliás, desculpem Beatriz e Virgílio Bom, vamos lá então Se vocês lembram Dante havia se encontrado com Virgílio No princípio da manhã E aqui o dia já está acabando Então eles passaram o dia todo Andando Não há menção do que conversaram durante esse tempo Mas Dante Deve ter refletido muito Durante O dia todo E agora começa a anoitecer Eles vão entrar no inferno À noite Começando à noite Porque isso é claro É extremamente simbólico Significativo A entrada no inferno Vai ser de noite A entrada no purgatório No comecinho da manhã Quando está amanhecendo E a entrada no paraíso Ao meio-dia Em plena luz Do sol Luz de Deus Então aqui Dante diz Vejam O dia é acabando E o ar escuro Tirava os animais Que estão na terra Das suas fadigas E eu Só e único Me preparava A sustentar a guerra Tanto do caminho Quanto da piedade Que retratará a memória Que não erra Então vejam Ele diz só e único Ele não está sozinho Ele está com virgílio Mas o que ele quer dizer aqui É que O dia é acabando E O ar escuro Quer dizer Já estava escurecendo E Os animais Que vão descansar à noite Os homens Os seres humanos Que vão descansar à noite Estavam todos Já se preparando Para ir dormir Para repousar E ele ao contrário Estava Se preparando Para enfrentar Essa dificuldade toda Essa batalha Essa guerra E ele diz Tanto do caminho Porque vai ser Uma dificuldade física Enorme para Dante Que é Muito fraco Fisicamente E ele mesmo Vai se divertir Dante poeta Vai se divertir Muito Com A incapacidade De Dante Personagem Então Esse caminho Vai ser extremamente Difícil para Dante Uma passagem Pelo inferno E depois pelo purgatório Então a guerra Do caminho Mas também Uma guerra Psicológica Moral A dificuldade Toda que Dante Vai ter De se De se controlar De De Regular A sua A sua razão Em atrito Às vezes Com a sua emoção Então vai ser Uma guerra Tanto Uma dificuldade Tanto física Quanto psicológico Moral Que Dante Vai enfrentar Bom Essa é a abertura Do segundo canto E aqui nós temos O procedimento Padrão Da poesia clássica E da medieval Derivada da clássica Que é A invocação Às musas A retórica clássica Exigia Que as obras A poesia Épica Fosse dividida Em um prólogo E o corpo De execução Da obra Aqui os termos Em latim Eu coloquei Porque para quem Se interessa Pela Pela terminologia Da retórica É sempre em latim A retórica clássica Então Nós temos O prólogos O prólogo A invocatio A invocação Às musas E a pars Executiva Que é realmente A parte De realização Da obra O corpo Da obra A divina comédia Tem um prólogo Duplo Na verdade Porque o primeiro canto É o prólogo Geral Para toda a obra Então esse prólogo Se divide Em dois cantos Prólogo Geral De toda a obra Em que é Declarada Qual é a matéria Que vai ser cantada Então isso se chama Na retórica Propositio Que propõe É a proposição Da obra E tem ali Uma pequena Prelibatio Que é Uma espécie De aperitivo Para o banquete Que será A obra Então esse é o primeiro canto E especialmente Se declara Qual será A matéria A ser cantada E aqui Nesse segundo canto Nós temos Uma pequena proposição Aqui em que Dante diz Que ele se preparava Para sustentar Essa guerra Do caminho E da piedade Que a memória Vai retratar Então esta é A introdução E depois tem aqui Esse procedimento Obrigatório Entre aspas Obrigatório mesmo Pela retórica Que é A invocação Às musas Nessa Invocação Às musas Que é Segundo muitos críticos Ela é Uma inserção Não muito apropriada Aqui Porque parece Que Que se Intromete Nesse começo E a sequência Ficou meio perdida Então Há uma crítica À Técnica De composição De Dante E realmente Parece que ela está Meio no lugar Errado aqui Mas enfim A invocação É bonita Ela diz Ó musas Ó alto engenho Ó ajudaime Ó memória Que escrevestes O que eu vi Aqui se demonstrará A tua nobreza A tua capacidade Bom O que acontece Nessa invocação Às musas Dante Chama em causa Os três fatores Necessários Ao sucesso Da sua empreitada Da sua Da sua missão Então Com as musas Ele está chamando A inspiração E a beleza do canto Com o alto engenho A capacidade intelectual E a memória A exatidão Das recordações Então esses são Os três fatores Necessários Para o sucesso Da sua Poesia E aí eu falei Depois dessa inserção Um pouco Duvidosa Da invocação Às musas Aqui começa Realmente O discurso Do segundo canto Dante Começa a duvidar Das suas Capacidades Então ele vai dizer Poeta que me guias Examina A minha virtude Se ela é potente A minha capacidade Ou às minhas capacidades No plural Antes que ao alto passo Tu me fies Bom E aí ele vai começar Um discurso Extremamente importante Para se entender O geral O enredo geral A fábula Da comédia Ele vai dizer Tu dizes Que o pai de Silvio Corruptível ainda A imortal século foi E foi sensivelmente O pai de Silvio Enéas E Enéas Desceu Ao averno Ao submundo Com O corpo ainda Com todos os sentidos Ou seja Ele estava vivo Quando desceu lá E ele desceu Para ouvir De seu pai Anquises É a A previsão Ou a predição Daquilo que deveria ser O seu futuro E de qual deveria ser A sua missão Na terra Qual era Essa missão Ir até Olácio Vencer os rútulos Vencer turno Casar com Lavinia Ter com Lavinia O filho Silvio E de Silvio Descendem os Reis Albanos De Alba Longa Que vão depois Passar Legitimamente O poder Aos reis Romanos Então Enéas É o primeiro Elo Dessa cadeia Que vai se formar Até chegar No glorioso Império Romano Caput Mundi Que Dante Entende Como Um processo Permitido Por Deus Desejado Por Deus Para a formação Desse grande Império Que unificou Grande parte Das terras Conhecidas Naquela época Então Promoveu Uma unificação Política E geográfica Como preparação Para a futura Unificação Religiosa Sob o Império Cristão A unificação Religiosa Que foi O cristianismo Então É isso Que ele vai dizer Nos tercetos Seguintes Seu adversário De todo mal Ou seja Se Deus Foi Cortês Ou seja Permitiu Que Enéas Descesse Ao inferno Ao averno Pensando No alto Efeito Que deveria Vir dele E quem E o que Então O alto Efeito O império Romano E quem O seu Silvio E os seus Descendentes E o que Não parece Indigno A homem De intelecto Que ele foi Da nobre Roma E de seu império No império Céu a pai eleito A qual E o qual A querer dizer A verdade E foram estabelecidos Como lugar santo Onde se assenta O sucessor Do primeiro Pedro Então Enéas Foi Escolhido Por Deus Para iniciar Esse processo Que culminaria Com a unificação Política Sob o império Romano Então entender Isso Não é muito Difícil Qualquer Homem De intelecto Entende Perfeitamente Bem isso Ele foi eleito Para ser O pai Da nobre Roma E do império A qual E o qual Aqui Roma E o império Foram estabelecidos Por Deus Como o lugar Que viria a ser A sede Do império E depois Da religião Cristã Então Onde assenta O sucessor Do primeiro Pedro O sucessor Do primeiro papa Então Por isso Deus Permitiu Que um Ser humano Vivo Fosse Ao mundo Do além Por essa jornada Pela qual Exaltas Entendeu Coisas Que foram Razão De sua vitória E do papalmanto Então É justamente Isso que Eu coloquei Ele como Comentário Na descida Ao averno Enéas Descobriu Coisas Entendeu Coisas Pelo discurso De seu pai Anquises Descobriu Qual era Seu futuro E o que E como Deveria fazer E aqui tem Mais um comentário Enéas Não era Simplesmente Um ser humano Ele era Filho De uma deusa Porque Enéas Era filho De Anquises Com Afrodite Na Mitologia romana Vênus Bom Foi também O vaso De eleição Para levar Conforto Aquela fé Que a princípio Havia de salvação Então O vaso De eleição Vas Elecciones Assim é chamado São Paulo Nos atos Dos apóstolos Significando O instrumento Vaso Como instrumento De eleição Eleito Por Deus Para difundir A fé Aqui a referência É A segunda Carta De São Paulo Aos coríntios Quando ele diz Que ele foi Elevado Aos céus Não sabe se Com corpo Espírito E Dante Não entra Nessa questão Aqui Ele diz que Enéas Foi com o corpo Enquanto ainda Estava vivo Mas São Paulo Ele não entra Nessa questão Então Enéas Que foi Autorizado Por Deus Para ir Ao mundo Do além São Paulo Que foi Levado Por Deus Para o mundo Do além Ambos Com Missões Providenciais No verdadeiro sentido Da providência Divina Missões Desejadas Por Deus Providenciais Enéas Tinha uma missão Muito clara Que ia culminar Na fundação Do Império Romano São Paulo A sua missão Era a Consolidação Da Da fé cristã Muito nova Ainda Na época De São Paulo E Dante Qual é a sua missão? Aí ele diz ali Nesse terceto Famosíssimo Do verso 31 Mas eu Por que iria? Ou quem o concede? Eu não sou Enéas Eu não sou Paulo Digno disso Nem eu Nem ninguém Me crê Então vejam Essa falsa Modéstia De Dante Quando ele diz Mas eu Por que iria Digno disso Nem eu Nem ninguém Me crê O que ele está Querendo dizer Na verdade É quase o contrário Disso Quando ele diz Eu não sou Enéas Eu não sou Paulo Ele está querendo dizer Mas vejam Mas vejam que Alguém eu sou Alguma qualidade Eu tenho Porque Eu fui o escolhido Por Deus Então tudo isso aqui É absolutamente retórico É claro que Ele não está Se comparando Exatamente A Enéas Ele não é O herói Que Enéas Era Ele não é O discípulo O discípulo Direto De Cristo Como São Paulo Não é nesse sentido Que ele se compara Mas Aqui mais do que Comparação É também Uma Um procedimento Muito comum Na poesia Clássica E depois Principalmente Na medieval Que é A legitimação Da própria obra Pela citação De exemplos Exemplos Sublimes Então Dante Aqui está Usando Todo o patrimônio Literário Pagão E religioso Para extrair Desse patrimônio Literário Os dois Melhores Exemplos Na sua visão De De idas Ao mundo do além De viagens Ao mundo do além Então ele escolhe Justamente esses dois Enéas Enéas Personagem Emblemático Não só porque É Personagem Daquele que Dante Considera O maior Dos poetas Latinos Virgílio A maior Das Das obras Das hipopeias Enéas Que é a Enéas Mas Não só por isso Mas também Porque Enéas Está na ponta Desse processo Que vai culminar Na fundação Do império Romano Então Extremamente Emblemático Emblemática A escolha De Enéas Como um dos Exemplos E o outro É São Paulo Então Não há Questionamento Possível Sobre O valor Do exemplo Então Lembrando Que os exemplos Eram mais Importantes Para os Poetas Medievais Mais importantes Do que a Originalidade Então Dante Legitima Justifica De uma certa Maneira O seu tema Pela Pela A A Inclusão Desses dois Exemplos Bom Qual é A missão De Dante Para ele Se comparar A esses dois Exemplos É o que ele Diz na epístola Can Grande De Las Calas Que nós já Vimos na Semana passada Então O que ele Diz lá Que o seu Objetivo é Retirar os Homens do Estado De miséria E conduzi-los Ao estado De felicidade Ou seja Retirá-los Do pecado E conduzi-los Ao paraíso Então Dante Tem consciência Do valor Da sua Altíssima missão Tem consciência Da Tem Do valor Que ele atribui A sua literatura Ele entende Que aqui Ele se compara A São Paulo Porque São Paulo Tinha a missão De consolidar A fé cristã E Dante Aqui De renovar Essa mesma fé Agora Corrompida Degenerada E ele sabe E ele sabe Por que Ele foi o escolhido Por que Ele acabou De dizer lá Pela sua Pelo seu Autoengenho Ou seja Grande capacidade Intelectual Pela memória Que não erra Então Vai recordar Tudo o que deve E o que ele não Disse ainda Mas que é fundamental Também É pela sua fé Inabalável Então Esses são os motivos Pelos quais Ele foi O escolhido Por Deus Para fazer Essa missão Fé inabalável Capacidade Intelectual E Memória Infalível Bom Mas aí Então Nesse discurso Todo retórico Ele Está perguntando Para Virgílio Por que Eu Quem garante E aí Ele diz Porque se eu Se a ir Eu me abandono Temo que a saída Seja insana Se é sábio Esclarece-me Que eu não raciocino Quer dizer Ele A este ponto Entrando no inferno Ainda Ele não Não tem plena Consciência Do Desse projeto Desse Dessa situação Que ele vai enfrentar Mas parece que O que ele pensa Bom Eu estou Estou para entrar No inferno Será? Bom E aí ele diz Como aquele que Desquero o que quis E por novos pensamentos Muda a proposta Assim que de começar Todo se abstém Então Aqui Dante Oscila entre dois sentimentos Contrários Então ele Primeiro quis Seguir Virgílio Aceitou imediatamente A oferta de Virgílio E com entusiasmo Por impulso Seguiu Virgílio Só que aí ele passou O dia todo Pensando Refletindo E agora Ele Já não sabe mais Se quer ou não quer Então aqui Esse desquer É a tradução Do verbo Que Dante inventou Que é o verbo Desvolere Que na verdade Não é um Não é um verbo Comum Em língua italiana Invenção de Dante É o contrário De querer Desquerer Volere Desvolere Então aqui eu mantive Esse desquer Porque dá mais a ideia Do original Então ele diz Ele não sabe mais Para que lado ir Não sabe o que fazer Não sabe Se segue Virgílio Se continua Se entra no inferno Ou não Bom Virgílio Vai ser Extremamente rígido Na sua resposta Demasiado rígido Segundo A grande maioria Dos Dantistas Dos estudiosos E eu concordo Demasiado rígido Porque o que Virgílio vai dizer Se eu entendi Bem tuas palavras A tua alma É ofendida Por covardia Mas será Que é covardia Mesmo Ou é prudência Prudência A mais importante Das virtudes Cardeais As sete virtudes São as virtudes Teologais Fé, esperança E caridade As virtudes teologais Ou teológicas E as quatro Virtudes Cardeais São A força A justiça A temperança E a prudência A mais importante Delas Então A pergunta aqui é Será que isso é Covardia Ou é prudência De Dante Porque afinal de contas Pensa bem Entrar no inferno Sem saber Se vai sair Lá do outro lado Não sei não Talvez Prudência Fosse uma palavra Melhor do que Covardia Então Virgílio É extremamente Rígido Aqui E ele vai Dizer Contra A covardia Vai dizer A qual E a covardia Muitas vezes O homem Atrapalha E de honrada Empresa O tole Como falso Ver besta Quando é sombra Então já comento Esse verso Então O que Virgílio Está dizendo aqui É que a covardia Muito Comumente Faz com que O covarde Se sinta Inferior As suas Próprias Capacidades E sentindo-se Inferior Não realiza Aquilo que Poderia realizar Para o seu bem E para o bem De todos os outros Então a covardia Limita As realizações Faz com que O sujeito Não acredite Nele mesmo E naquilo Tudo que ele Poderia realizar E vejam que Não é uma questão Individual Porque ele diz Todo o bem Que o indivíduo Poderia realizar Para si mesmo Mas também Para outros Então a covardia Ela tem Implicações Coletivas Sociais Nesse verso Como falso Ver besta Quando é sombra Ficou meio esquisito Mas o original É meio esquisito Assim Tanto que Há duas Interpretações Possíveis Como alguém Se assusta Ao ver uma sombra Achando Que é uma Besta Que é uma fera Ou Como uma Fera Ou como uma Besta Um animal Especialmente o cavalo Se assusta Com uma sombra Achando que é outra coisa Algo perigoso Então aqui as duas Interpretações São possíveis E E ambas Têm mais ou menos A mesma Ideia Para Para Ilustrar Aquilo que Virgílio Fala da Covardia O covarde Se assusta Com Seja homem Seja animal Se assusta Com uma sombra Que não pode Lhe causar mal Bom Então essa Resposta Rígida De Virgílio Mas depois Ele só avisa Um pouco E aí ele Muda de estratégia E diz A fim de que Tu te libertes Deste temor Desta covardia Direi porque Vim e o que Eu descobri No primeiro ponto Que de ti Me apiedei Eu estava Entre aqueles Que estão Suspensos E mulher Me chamou Beata e Bela Tal que a sua Disposição Me coloquei Então Estava Entre aqueles Que estão Suspensos Porque Virgílio Como todos Os outros Espíritos Iluminados Da antiguidade Que mereceriam Ser salvos Ir para o purgatório Depois para o paraíso Mas não podem Porque Não foram Batizados Não conheceram O verdadeiro Deus A verdadeira religião Então não podem Ir para o paraíso Estão no limbo E o limbo É um estado De suspensão Porque eles não são Punidos Castigados Não há Pena Física Mas também Eles não Têm o prêmio Que é A A visão De Deus Que é A participação Da mente De Deus E a felicidade Suprema No paraíso Então Virgílio Diz que estava lá No limbo E apareceu Esta mulher Beata E bela E aqui Como eu coloquei No comentário A cartada Definitiva De Virgílio Para convencer Dante É falar de Beatriz Beatriz Que é A paixão Da vida toda De Dante É a musa terrena E a musa eterna Desde sempre Para sempre Para Dante E aí Virgílio Descreve o seu encontro Com Beatriz Ele diz Brilhavam seus olhos Mais que a estrela E começou a me dizer Suave e calma Com angélica voz Na sua língua Deixei em negrito Que a sua língua Por quê? Porque isso é Outro dos temas Extremamente importantes Não só na comédia Mas uma defesa Que Dante faz Durante toda A sua vida Da Da qualidade Da capacidade Das potencialidades Da língua Vulgar Porque a língua Da alta cultura Era o latim Então Uma poesia Que se Pretende Sublime De altíssimo nível Como esta Deveria ser Em latim Se não fosse De Dante Dante inclusive É extremamente criticado Por ter escrito Esta poesia Destinível Em italiano E foi Foi instado Foi aconselhado Várias vezes A Traduzi-la em latim Ou a continuar Continuar escrevendo Em latim E Beatriz Então Fala a Virgílio Na sua língua Em italiano Em língua vulgar E aqui Justamente Começa Essa campanha De Dante Começa na comédia Que já começou antes Mas na comédia Começa aqui Essa campanha De Dante Em defesa Do uso Do vulgar Como uma língua Absolutamente Capaz Legítima Para tratar De todos os temas Em todas as alturas Em todos os níveis Vejam que aqui É Beatriz Um ser divino Que veio do céu Falando Nessa língua Não na língua De Virgílio Que era o latim Então aqui Começa E vai Se intensificar Ao longo da comédia Essa defesa Que Dante faz Da língua vulgar Chegando ao ponto Lá No final do paraíso De Dante Entender Que esta língua Que ele está usando agora Para escrever a comédia Depois de ter voltado Do paraíso Faz parte Faz parte Daquele conjunto De conhecimentos Divinos Que lhe foram Revelados Então até a própria língua De um certo ponto De vista Para Virgílio Para Dante É uma língua Revelada Então é Uma defesa Fortíssima Intransigente De Dante Da nobreza Da língua vulgar Bom Beatriz vai começar O discurso Aqui para convencer Virgílio A ir ajudar Dante Com aquilo que Na retórica Clássica Se chama de Captatio benevolentiae O que é isso? É a captação Da benevolência A captação Da simpatia Da atenção Favorável Do interlocutor Para ouvir Aquilo que o outro Vai dizer Então Beatriz vai dizer Ó alma cortesma Antuana De quem a fama Ainda no mundo dura E tanto quanto O mundo durará Vejam que não é Um elogio pequeno A fama Ainda no mundo dura E vai durar Para a eternidade Tanto quanto O mundo durará O amigo meu E não da aventura Na deserta areia Está impedido Tanto no caminho Que por medo Já se volta E temo Que já esteja Tão perdido Que eu tenha tarde Ao socorro Me movido Pelo que sobre ele Lá no céu Tenho ouvido Não é bem assim Porque Beatriz Diz Temo Que tarde Eu tenha o socorro Me movido Não pode Ela não pode Não saber Beatriz participa Da visão Da visão De Deus Que sabe Tudo Que vê Tudo Então isso aqui É pura Retórica Para convencer Virgílio Ela sabe Que não é tarde Que ainda há tempo Para salvar Dante Mas Virgílio Deve se mover Rapidamente Por isso Ela diz ali Ora vai Direto Imediato Vai Não espere mais E com a tua Palavra ornada E com Tudo o que mais For preciso Com o que é preciso Para salvá-lo Ajuda-o Para que eu me sinta Consolado Dá E aí Ela se apresenta Eu sou Beatriz Que te peço que vá E diz De onde veio Do paraíso Venho do lugar Ao qual voltar desejo E qual é o seu movente Amor Amor me moveu Que me faz falar Bom Aí tem uma coisa estranha Beatriz diz Quando estarei diante De meu senhor A ele te louvarei Frequentemente Beatriz Que como vocês sabem Representa a teologia Nós já vimos Na semana passada Louva os méritos De Virgílio Que representa A filosofia Qual é o significado Disso O significado Disso O significado Alegórico Está ligado A A esse processo De salvação De Dante Por que Beatriz Não vai diretamente Salvar Dante Se ela pode Descer até O inferno Até o limbo Que geograficamente Está dentro do inferno Por que ela não Poderia ir até A selva Onde Dante Estava perdido E salvá-lo Ela diretamente A interpretação Alegórica Beatriz Através de um processo Um processo De rejeição Do pecado E de prática E de prática Da virtude Para poder se purificar Para depois chegar Até Beatriz Então Por isso Beatriz Não pode ir lá Diretamente Salvar Dante Por isso ela vem E pede a Virgílio A razão Que retorne a Dante Que vá até Dante Então Dante Tem que recuperar a razão E tem que Realizar esse processo De aprendizagem Racional Para poder depois Chegar Até Beatriz Então Não é Não é essa coisa estranha Que eu disse Que acontece aqui Beatriz diz A ele A Deus Te louvarei Frequentemente A que servirá Elogiar Virgílio A Deus Deus vai fazer alguma coisa? Vai salvar Virgílio? Não Não vai Não vai acontecer Virgílio vai continuar No limbo Então A única Vantagem Digamos assim É uma Massagem ao ego De Virgílio Mesmo estando no limbo Virgílio Deve Se alegrar Muito Por ser Elogiado Diante de Deus Mas Efetivamente Na prática Desse elogio Não Não sairá nada Esse elogio Não fará Mudar nada Na situação De Virgílio Mas é claro Ser elogiado Sempre é bom Então O que Virgílio Responde Ó mulher De virtudes Única pela qual A espécie humana Excede todo o conteúdo Daquele céu Que tem o menor círculo Tanto me apraz O teu comando Que de obedecer Se já o tivesse feito Seria tarde Nada mais precisas Que abrir-me Teu desejo Então Mulher de virtudes Pela qual A espécie humana Excede todo o conteúdo Do menor círculo Do menor céu O céu O menor céu É o céu da lua Então Sob o céu da lua Estão todas as coisas Mortais As coisas corruptíveis Que tem fim E Do céu da lua pra cima As coisas Incorruptíveis Porque Eternas Dentre todas as Criaturas Todas as coisas Criadas por Deus Os seres humanos São a mais perfeita E Beatriz Entende-se aqui A mais perfeita Dos seres humanos Entre os seres humanos E por isso Virgílio vai dizer ali Única Única Pela qual A espécie humana Excede Todo o conteúdo Enfim Um elogio Enorme A Beatriz Claro que tem que Levar em consideração O fato de que Beatriz aqui Não é mais Simplesmente humana Ela não é Mais corpo e alma É apenas a alma Então ela está Tão Tão mais bela Do que era Quando estava viva Que depois Dante não poderá Quando a encontra lá no alto Lá no paraíso terrestre Dante não poderá Olhá-la Diretamente De tão bela Que ela Se tornou Somente em espírito E aí Virgílio diz Que ele se coloca Totalmente à disposição De Beatriz E que vai obedecê-la E está tão Pronto Tão entusiasmado Aliás Inclusive Para obedecê-la Que diz Mesmo que eu já Tivesse obedecido Eu sentiria Que fiz isso tarde Então a impressão Que a gente tem aqui É que Virgílio Agora vai sair Correndo Para Realizar Aquilo que Beatriz Está pedindo Porque ele diz Mesmo que já tivesse Realizado O que você pede Eu Sentiria Que fiz isso Muito tarde Mas Sempre tem um mas Em Dante Aqui Mas Antes de partir Apesar de toda a pressa Que ele manifesta Ele para Para fazer uma pergunta Que não tem lá Uma grande importância Não é uma pergunta Nem muito polêmica Nem muito difícil De responder Nada Então É assim Algo meio Supérfluo Qual é a pergunta Ele vai dizer Mas diz-me a razão Que não temes Descer aqui embaixo Neste centro Do amplo local Ao qual para voltar Tu ardes Ou seja Você não tem medo De descer até o inferno É uma pergunta Para a qual Virgílio já deveria Saber a resposta Não Não tem Os seres Beatos Não podem ter medo Do inferno Ou De nenhuma outra realidade São Protegidos Por Deus Isso aqui Alguns críticos Apontam como Uma imperfeição Também Mais uma imperfeição Na composição De Dante Pode ser Mas Por outro lado A gente pode ver aqui Para Digamos assim Contrastar Essa imperfeição De Dante Uma Uma Demonstração De um grande Conhecimento Tanto de retórica Quanto de psicologia Humana Que Dante vai mostrar Abundantemente Ao longo da comédia O que é isso? Veja esse primeiro verso Da resposta de Beatriz Já que queres saber Tão a fundo Te direi brevemente Então Beatriz Parece que também Esperava Aquilo que eu disse Que Virgílio Saísse Imediatamente Correndo Para realizar Aquilo que ela pediu Mas Virgílio Para para fazer Uma pergunta Não tão Inteligente Assim E aí Esse Já que queres Saber Tão a fundo Tipo Pô Essa hora Você ainda vai me perguntar Isso Vai ajudar o outro Então ela diz Te direi brevemente Por que não temo Vir até aqui dentro E aí a resposta dela É absolutamente óbvia Ela diz Temer se deve Somente aquelas coisas Que tem o poder De fazer mal aos outros As outras não Que não causam medo Então É mais ou menos Aquilo que Que Virgílio Já havia dito a Dante Antes sobre a covardia Não se deve Temer as sombras Racionalmente Deve-se temer Somente aquelas coisas Que podem Que tem o potencial De fazer mal As outras não Então Não tema E aí Beatriz Vai completar Dizendo Sou feita por Deus Por sua vontade E tal Que vossa miséria Não me toca Nem chama Deste incêndio Me agride Então quer dizer Ela não Ela não pode ser Tocada Ela não pode ser Agredida Por nada Desse mundo E nem de nenhum outro Porque ela é protegida Por Deus E aqui ela muda Um pouco de assunto E vai dizer Uma coisa Que Virgílio Não perguntou Enfim Mais uma das Digamos assim Dos pequenos Das pequenas Imperfeições Na composição De Dante Virgílio diz então No céu Ah, desculpem Beatriz diz a Virgílio No céu Há uma mulher gentil Que se compadece Deste impedimento Ao qual eu te mando Essa mulher gentil É Maria Mãe de Jesus E aqui um pouco Daquela imperfeição De Dante Por que Maria Se compadece De Dante Especificamente De Dante E por que Maria Então Algumas coisas Que não ficam respondidas Nem aqui E nem mais pra frente Então há uma Uma crítica Porque nós não vamos Aqui só elogiar Dante Dante Não é perfeito Então Essa Esse compadecimento De Maria Não é de qualquer santo Maria Mãe de Jesus Se compadece De Dante Sem uma explicação Mais lógica Mais direta E aí Ele continua Ela continua Esta Maria Chamou Luzia Até ela E disse Ora precisa O teu fiel de ti E eu a ti O recomendo Então Luzia Que é Santa Lutia Em italiano A protetora dos olhos De quem Dante Era devoto Porque ele mesmo Conta que Teve uma doença Nos olhos E rezando Para Santa Luzia Ele Sarou Dessa doença Então Maria Vai até Luzia E diz pra ela Teu devoto Teu fiel Está precisando De ti Vá ajudá-lo Bom Luzia faz o que? Vai ajudá-lo? Não Luzia vai até Beatriz E aí Beatriz Continua dizendo Luzia inimiga De todo cruel Se moveu E veio ao lugar Em que estava eu Sentada Com a antiga Raquel E disse Beatriz Louvor verdadeiro De Deus Então não socorres Aquele que te amou Tanto Que por você Da turba vulgar Se elevou Não ouves Tu o tormento Do seu pranto Não vês Tua morte Que combates Sobre a torrente Que nem o mar vence Então vejam que Aqui Eu não gosto Dessa parte Do poema Por que eu não gosto? Me parece que tem Uma rigidez Rigidez de composição E rigidez de pensamento De visão De Dante Essa hierarquia Absoluta Que eu entendo Perfeitamente Que na concepção De Dante Na concepção Medieval Essa hierarquia Algo necessário Mas a maneira Como isso Como isso É realizado Aqui Pra mim Tem ares Daquela hierarquia Militar Porque o que acontece Aqui General Maria Toma uma decisão E faz o que Não vai socorrer Dante Vai até a Coronel Luzia E diz O teu fiel Tá precisando De ajuda Vai lá Luzia faz o que Vai lá Não Não vai Vai até Beatriz E diz Ô Beatriz E não muito Delicada Vejam como que Luzia trata Beatriz Então não socorres Aquele que temou tanto Não ouves tu O tormento Do seu pranto Não vês tu A morte Essa negativa Não socorres Não ouves Não vês Pra mim Soa como uma bronca Não como um pedido Então Não sei Eu sinto uma rigidez Muito grande Não gosto Desta parte Da poesia Mas por outro lado Que tem algo Muito interessante É Quando Santa Luzia Diz a Beatriz Não socorres Aquele que Te amou Tanto Que por você Da turba vulgar Se elevou Por que isso? Dante Atribui Totalmente A inspiração Que era Beatriz Beatriz era a inspiração De Dante Então uma inspiração Elevadíssima Que Produziu Uma poesia Elevadíssima Dante atribui Exatamente Ao fato Da sua musa Terrena Ser Já quase Perfeita Já quase perfeita E depois Se tornar Perfeita Como espírito A essa inspiração Dante atribui A qualidade Da sua poesia E por isso Ele diz Por Beatriz Eu me elevei Novo O doce Estilo novo Que é O movimento Poético Do qual Dante É o maior expoente Então Nesse movimento Poético A mulher tem um papel Justamente De ser intermediário Entre o poeta E Deus Porque ela é Tão elevada Ela é Tão perfeita Que Faz com que Todos aqueles Que a admiram Passem A admirar Não somente A pessoa Bela Mas Excedam Essa admiração E passem A admirar A beleza Da pessoa Então A beleza Que é Que é fruto Da natureza Enfim Que é um dom Da natureza Que é Que é A realizadora Da vontade De Deus Então Se der tempo No final Eu coloquei ali Um soneto De Dante Em que nós Podemos ter Uma noção De como era Essa mulher anjo No Dolce Stil Novo Bom E aí Beatriz Sim Finalmente Age com imediatese Desce Rapidamente Até o limbo Onde está Virgílio Para pedir Que Virgílio Vá socorrer O seu fiel cantor E ela E ela Encerra O diálogo Com Virgílio Aqui De maneira Semelhante Aquela Em que havia Começado Com aquela Capitatio Benevolentia Um elogio No começo Um elogio No fim Então ela diz Desci até aqui Do meu Beato trono Confiando No teu falar Honesto Que honra ti Aqueles que o ouviram Então Coloquei Novamente A teologia Manifesta Sua confiança Na razão Porque é Através Da razão Que se chega A revelação Esse é um postulado Fundamental Para Dante Através Da razão Se chega A revelação Na verdade Isso é Essa frase Especificamente É de São Tomás De Aquino Que é A referência Teológico-filosófica Mais próxima De Dante Bom E ali Além disso Aí Dante Coloca uma Uma nota Mais humana Nessa Beatriz Tão perfeita Que desceu do céu Depois que me falou Disso tudo Os olhos lacrimejantes Voltou-me O que me fez Vir ainda mais rápido E vim a ti Como ela quis De frente Daquela fera Te tirei Que do belo monte A subida Impediu Então E aí Virgílio Então conta Toda essa história E aqui Novamente Ele muda a estratégia Se torna De novo Mais 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 rígido Mais Um pouco mais Agressivo Com Dante Dizendo Então o que há Por que Por que Hesitas Por que Tanta covardia No coração Acolhes Por que Coragem E lealdade Não tens Então esses Quatro Porquês Dão Uma Énfase Muito grande Não há Resposta Para todos Esses Porquês E Virgílio Sabe Então ele Ainda Acrescenta Tais Três Mulheres Benditas Cuidam De ti Na corte Do céu E a minha Fala Tanto Bem Te promete Então aqui Digamos assim De uma certa Maneira Para Para se Contrapor Aquelas Três Feras Que impediam A subida De Dante Aqui nós Temos Três Mulheres Benditas Três Almas Benditas Bem No alto Do paraíso Do céu Que cuidam De Dante Então Como é que Dante Pode resistir A isso E aí realmente Dante não resiste E aí ele dá um exemplo Que ele tira De Virgílio Mas que não é assim Muito Original Mas é Mas é muito bonito Ele diz Como as florzinhas Que pelo frio noturno Inclinadas E fechadas Depois que o sol As clareias Se elevam Todas abertas No seu caule Então vejam Aquela flor Que estava murcha Caída Cabisbaixa Ali Por causa Do frio noturno Quando se aquece Com o sol Abre E se expande Expande as suas pétalas Então assim Dante Se sentiu Nesse momento Com esse discurso De Virgílio Especialmente nomeando O fato de que O fato Não explicado Aqui De que A Virgem Maria Se compadeceu dele Santa Luzia Se moveu Para Ir em auxílio Dele E Beatriz Desceu Até o limbo Para falar com Virgílio Convenceu Virgílio A vir até ele Então vejam Então vejam que Essa Essa infantaria Que Dante tem Para enfrentar A batalha Não é pouca coisa Então Novamente Dante tem Essa sensação De De poder De saber O que fazer Então ele diz Assim eu Assim eu mudei Minha virtude Cansada E tão Boa coragem Me percorreu O coração Que eu comecei Como pessoa franca Ó piedosa Aquela Que me socorreu E tu gentil Que obedeceste logo As verdadeiras palavras Que te disse E aí Diz Tu me dispuseste O coração Com desejo De vir Com tuas palavras Que já retornei A primeira A minha primeira proposta Então a primeira proposta Era a intenção De seguir Virgílio Desde o começo Lá quando Virgílio Apareceu Seguir Virgílio Pelo inferno Purgatório E depois A partir Do paraíso terrestre Com Beatriz Só que agora Não mais Por impulso Agora De uma maneira Em que A razão Já agiu A razão Já se manifestou Já houve essa discussão Essa discussão Esclarecedora Que é fruto Direto Da ação Do movimento Por assim dizer Da razão Então é isso Que justifica O fato da razão Ser A guia De Dante E aí ele diz Ora vai Que um só querer É o de ambos Tu condutor Tu senhor Tu mestre Assim lhe disse Depois que se moveu Entrei pelo caminho alto E silvestre Então vejam Que aqui ele manifesta Uma confiança Total em Virgílio Ele chama Virgílio Mestre 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 de estética De ética E de conhecimento racional Então aqui é A manifestação De confiança Total No mestre E vejam E vejam que daí O último verso É muito parecido Com aquele último verso Do primeiro canto Quando ele diz lá Virgílio Dante diz Que Virgílio Alor se mosse E ili tiene dietro Então se moveu E eu fui atrás E aqui ele diz Entrei pelo caminho alto E silvestre Depois que se moveu Entrei pelo caminho alto E silvestre Então né Novamente a mesma situação Virgílio A razão Que se move E Dante segue Repito Desta vez Com consciência Não mais por impulso Então este aqui É o primeiro O segundo canto Eu passei meio rápido Porque nós atrasamos um pouco Com o nosso problema inicial lá Mas Então Para quem ainda tem um tempinho E pode ficar Tem duas coisas Que eu gostaria de dizer ainda Então aqui Por que Virgílio Como É Uma pergunta que alguns me fizeram Também que me mandaram um e-mail Por que Virgílio? E não Aristóteles por exemplo Que também está lá no limbo E não Platão Que também está lá no limbo Ou outro qualquer Por que não São Tomás? Bom Segundo Daniela e Matalia Que eu já comentei Como um Que eu já citei Como um dos grandes comentadores De Dante Está na referência lá no final Segundo Daniela e Matalia Para Dante São três os modelos Máximos da antiguidade As três personalidades Máximas da antiguidade Aristóteles no âmbito da filosofia Virgílio da poesia E Ulisses Da ação Daniela e Matalia Diz da ação Aqui eu incluí o discurso Porque eles representam Os mais altos valores Da antiguidade pagã O maior desenvolvimento A que o ser humano Chegou Dentro do âmbito restrito Dos limites Da razão Desprovida Da revelação Ou seja Da razão Que não chegou a conhecer A verdadeira Fé A verdadeira religião O verdadeiro Deus Esses três Embora Não tenham Não tenham Conhecido A verdadeira religião São modelos E guias seguros Para trilhar O caminho Que leva A salvação E isso Vai ser comentado Mais pra frente Várias vezes Especialmente No purgatório E no paraíso Esses Três Personagens Aristóteles Virgílio E Ulisses Que Embora Sejam modelos Que devam Que podem ser seguidos E que seguramente Levam Os cristãos A um caminho Em direção A salvação Eles mesmos São excluídos Da salvação Justamente pelo fato De não terem sido Cristãos E não terem tido Nenhuma Revelação Maior Então Por que Virgílio? Não Aristóteles Principalmente Porque Dante Se propõe a fazer E ele diz isso Naquela epístola O Can Grande De La Scala Ele se propõe a fazer Uma obra Poética E não doutrinal Não filosófica A sua obra Filosófica É o convívio A comédia Embora Trate de filosofia É uma obra Poética É opus poeticum Mas também Virgílio Porque Virgílio Tinha a fama Na Idade Média De poeta Filósofo Não só Conhecedor De retórica Não só Um grande poeta Mas um intelectual Em todas as áreas Do saber Que é o que Dante Também é Também porque Virgílio É o cantor Do Império Romano E o Império Romano Como nós já sabemos É a instituição Considerada por Dante Ideal Para o governo Do mundo cristão Desejada por Deus Para o governo Da humanidade Ou pelo menos Do mundo cristão E Virgílio Tinha também Uma fama Dentro da Da hermenêutica Medieval Cristã Tinha a fama De ser um poeta Profeta Principalmente Por causa De uma das Éclogas Das bucólicas Que é a Écloga Quarta Que anuncia O nascimento De uma criança Que causará Muitas transformações E tornará A vida melhor Na verdade Virgílio Fez essa Écloga Como uma homenagem A um cônsul Romano Chamado Asiniopolione Que Ao filho Do Asiniopolione Que estava Para nascer Virgílio Escreve Essa Écloga Dizendo que Essa criança Vai ser Causa De grandes Transformações Que vão levar A uma vida melhor A uma sociedade Melhor Enfim Isso foi Interpretado É claro Que é Um tema Que se presta Muito bem A uma interpretação Cristianizada E portanto A uma interpretação Que via Essa criança Que iria Transformar o mundo Como Cristo Então Havia Essa imagem Também De Virgílio Do poeta Profeta Esses são Os motivos Principais Pelos quais Dante escolhe Virgílio Para ser O símbolo Da razão E não Por exemplo Aristóteles Bom Última coisa Como eu disse Para vocês Se desse tempo Aqui Aquela poesia É um soneto Que faz parte Da Da Vita nova Então é um soneto Que não faz parte Da divina comédia Mas que dá uma ideia Da De como Era Essa Mulher anjo Do Doce Estilo Novo Que é esse movimento Poético Do qual Dante Era o melhor Dos poetas O máximo expoente Então tem aqui Em italiano Com a tradução Muito boa Do Augusto De Campos Eu não vou nem Comentar muito Vamos passar pela leitura E vocês vão entender Por que Ou como é A visão Dessa Dessa Mulher anjo Tanto gentile Tanto onesta Pare La dona Minha Quando ela Altrui Saluta Cogne Lingua De ventre Mando Muta E Gli occhi Non lardiscono Di guardare Ella Si va Sentendosi Laudare Benignamente D'umiltá Vestuta E par Che sia Una cosa Venuta Da cielo In terra Miracol Mostrare Mostra Si si piacente A chi la mira Che dà Per gli occhi Una dolcezza Al cuore Che entender Non la poch Non la prova E par Che della sua labia Si muova Un spirito Suave Pien d'amore Che va Dicendo All'anima Sospira É belissimo Vejam A idea Que é Exatamente Essa Da Mulher Tão Perfeita Que leva O poeta O admirador A se Transportar A outras Alturas A se Sublimar E a Ver Nessa Beleza Nessa Perfeição Um traço Do divino E é por isso Que essa mulher Serve como um elemento De ligação Direto Um elemento De sublimação Espiritual Para esse Poeta Bom Nós Passamos um pouquinho Do horário Peço perdão Mas tivemos um probleminha Lá E Bem Aqui eu coloco As referências Bibliográficas Como já da outra vez Eu acrescentei Desta vez A edição Da Divina Comédia Em Português De Portugal Traduzida Pelo Vasco Graça Moura Que como eu disse Também é uma tradução Excelente É Português De Portugal Às vezes É preciso traduzir Do Português De Portugal Para o Português Brasileiro Mas é uma tradução Muito boa Também Então Recomendo Qualquer uma Das duas Para quem lê Em tradução Eu acho Que é isso Espero que vocês Tenham Gostado Apesar dos Probleminhas Iniciais E eu Justamente Peço então A vocês Que se Uma próxima vez Espero que não aconteça Mas se acontecer Uma próxima vez Tenha um pouquinho De paciência Que nós Vamos corrigir Os problemas Se um dia Nós não conseguirmos Corrigir os problemas Na hora Aí nós vamos avisar Pelo chat E Vamos gravar A A conversa Aqui Para ficar Disponível A partir Dos dias Seguintes Tá bom? Então é isso Gente Muito obrigado Pela Pela presença Virtual E Nós nos vemos Semana que vem Com o terceiro canto Que é uma maravilha Tá bom? Fiquem bem Se cuidem Cuidem dos seus Estudem Leiam Até mais